Música Buenas, está começando mais um Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional aqui na TVE. Hoje o programa está louco de especial. O Galpão será palco da arte campeira e popular do Estado. Os nossos convidados são representantes de uma faceta mais tradicional da música regional gaúcha. Com 22 anos de estrada, o cantor Juscelino Vieira da Conceição, mais conhecido como cancioneiro, está lançando o seu 12º disco, Inspiração Gaúcha, com músicas de Gildo de Freitas. De pé trocado não saio de casa, meu anjo é bom e esse lado eu não caio. Se eu cair pela porta da frente, nem que me tente por outro eu não saio. Com mais de uma década de parceria, a dupla César Oliveira e Rogério Melo vai nos apresentar as canções do seu trabalho mais recente, Cancioneiro do Rio Grande do Sul, no qual resgatam grandes clássicos do regionalismo do Estado. E é com César Oliveira, Rogério Melo e grupo que começamos o Galpão Nativo de hoje. Quando chego no baile de rancho, que a cordeona começa a se abrir, vou mirando para a porta do quarto lado, onde as muchachas costumam sair. Vou mirando para a porta do quarto lado, onde as muchachas costumam sair. Vejo fitas e tranças compridas, dentro do mar da demanda e rincão, brilhantina com cheiro do extrato, que o velho mascate vendeu no rincão. Brilhantina com cheiro do extrato, que o velho mascate vendeu no rincão. E o gaiteiro de estampa cordeona, que se espicha, se colhe e se dobra. No cardeio do baile de rancho, a mais feia da sala é que sempre me sobra. No cardeio do baile de rancho, a mais feia da sala é que sempre me sobra. Me sobrou pior de novo, mano. Tiro a poeira da sola, na bota, num compasso desse madeirão, e na voz de fumo e serrão, parece que entramos pra dentro do chão. E na voz de fumo e serrão, parece que entramos pra dentro do chão. Quando chego num baile de rancho, que a cordeona começa a se abrir, vou mirando pra porta do quarto ladrão, de as chuchachas costumam sair. Tiro a poeira da sola, na bota, num compasso desse maneirão, e na voz de fumo e serrão, parece que entramos pra dentro do chão. E na voz de fumo e serrão, parece que entramos pra dentro do chão. E na voz de fumo e serrão, parece que entramos pra dentro do chão. Vamos finalizando, Gaiteiro. Um abraço, tio Telmo de Lima Freita. Sejam bem-vindos, César Oliveira e Rogério Melo. Obrigado. Um aporativo. Uma grande honra estar novamente nesse programa, na parceria do Amigo também, e com todo esse pessoal que nos acompanha, um programa tradicionalíssimo, uma barbaridade. Estamos aqui, trazendo essa música regional, a música que deu origem pra todo esse nosso cancioneiro do Rio Grande do Sul. E esse projeto de vocês, desse disco, é muito interessante, né? Com obras de Telmo Lima Freitas, José Mendes, Barbosa Lessa, Pedro Raimundo, Lupicínio Rodrigues e muitos outros. Como é que surgiu essa ideia de regravar esses clássicos? O começo foi há 10 anos atrás, justamente, quando eu, juntamente com o Sr. Luiz Menezes, na cidade de Danão Pedrito, nós estávamos lá no Poncho Verde, estávamos em Jurado e eu conversando, três dias, com ele, que sem dúvida nenhuma, um dos grandes esteios do nosso cancioneiro, e relatando várias histórias, passagens, dessas pessoas que fizeram, deram o pontapé inicial, são os precursores da nossa música. E de lá nós começamos a trabalhar em relação a isso. E também ele tem o cunho didático em relação aos jovens hoje, que muitos dos jovens estão esquecendo dessas grandes referências. Ao menos o saber sobre quem são eles, a origem, como até os músicos atuais, muitos músicos, que, incrível, não têm conhecimento sobre isso, que começam a ter a sua carreira, mas esquecem da origem do nosso folclore. Porque a agonizada hoje em dia não bebe da mesma fonte que nós bebemos há anos atrás, até pela própria evolução. Faz importância. Há anos atrás a gente bebeu direto nessa fonte. Nessa fonte, justamente. Nesses antigos aí que vocês estão resgatando. Mas hoje, com toda essa tecnologia que a gente tem, as redes sociais, a velocidade dessa evolução, eu acho que isso está se perdendo um pouco e a gente não pode deixar que perca na origem, a gente tem que conhecer bastante a nossa origem. E o título do disco é Cancioneiro do Rio Grande do Sul, parte 1. Sim, volume 1. Então quer dizer que está vindo o outro aí. 2 e o 3, justamente. E o Cancioneiro é isso, um conjunto de obras que identifica o folclore de um povo. Nós procuramos fazer isso. Tá, bom. Então vamos escutar mais música. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau Eu hei de amar-te sempre, sempre além da vida Eu hei de amar-te muito além do nosso adeus Eu hei de amar-te com a esperança já extinguida E que meus lábios possam ter os lábios deus Quando eu morrer, permita a Deus que nesta hora Ouças ao longe o cantar da cotovia Será minha alma que num canto triste chora E nesta hora o teu nome pronuncia Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que do verso fazem o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbir os teus carinhos Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que do verso fazem o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbir os teus carinhos Eu viverei no violão que a noite tomba Ante a janela da silente madrugada Eu viverei como uma sombra em tua sombra Como poesia em teu caminho derramada Pois nem o tempo apagará nossos amores Que floresceram da ilusão, febre e limança Quando eu morrer eu viverei nas tuas dores Mas te levando em minha última lembrança Eu viverei para a glória dos pobres loucos que do verso fazem o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbir os teus carinhos Eu viverei para a glória dos pobres loucos que do verso fazem o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbir os teus carinhos É uma maravilha essa valsa, né? Mas lindíssima Como é que foi a escolha do repertório? A escolha foi muito difícil, né? Porque nós começamos Tantos e tantos compositores Nós procuramos pelo menos não deixar nenhum deles fora Como Paulo Ruscha Algumas lembranças que pudessem unir Aquelas pessoas que foram referência Como o Conjunto Farroupilha Pelas músicas que são lembradas Os Galdérios Também, né? O próprio Lupicínio Rodrigues Que teve uma grande contribuição Em relação a isso aí Os Bertuzzi Gil do De Freitas Músicas que lembrassem Um exemplo como o Roubo da Agaita Velha Que lembrassem tanto o José Mendes Mas que soubessem que a autoria é de Telmo de Lima Freitas Essas coisas, né? Então foi justamente Foi um trabalho que nós pensamos em todos esses fatores Para chegar a essas 16 composições E vocês se preocuparam também Durante a gravação De manter mais ou menos Claro que com outra Agora com outra tecnologia Mas manter os arranjos originais, né? Sempre, sempre Músicas como Os Homens de Preto O arranjo original O vocal também Sempre com a mesma Quando só para o Mino Mano Desde o início Nós conversamos antes na pré-produção, né? Em relação aos arranjos Porque já por ser executado por nós dois Elas já mudam um pouco, né? Sim Então nós procuramos preservar ao máximo os arranjos originais, né? Esses arranjos que a gente aprendeu Que conheceu, né? E já com a nossa interpretação Já mudou bastante, eu acho, né? E até porque Para dar essa referência que a gente falava antes Para essa gurizada que está vindo aí Para saber também como é que era feito naquela época Exatamente Só o que foi colocado Como diz o Rogério Sempre foi só a qualidade, né? A única coisa Questão de gravação De tudo isso E a qualidade com alguns fonogramas Buscando os originais Maravilha Então vamos escutar mais música, Chico Quase E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E já são 13 CDs e 3 DVDs como fruto dessa parceria. Contem para a gente um pouco dessa história. É, a nossa história mesmo, ela começa antes até, no caso, desde a nossa, praticamente nossa amizade de infância nos CTGs. Conheço o Rogério há mais de 26 anos, com 9 anos de idade, assim como o Edilberto também que já tocava com 7 anos de idade conosco, acho que quase todos têm mais ou menos essa mesma afinidade e sempre nós compartilhamos desse mesmo pensamento em relação à questão cultural, ao folclore, dentro, invernadas artísticas, os rodeios, de tudo isso aí. E ele dançando e eu tocando nos CTGs, logo mais adiante eu já comecei a minha carreira musical e o Rogério, por sua vez, não estava mais em São Gabriel, tinha morado em Capão do Canor, quando voltou, voltou cantando, no Gil Barba, agora sim. Dançava e agora canta. Canta, né? E cantando bem, né? E aí já se topou, né? Você diz, ah, não, o quê? Vamos, vamos, juntamos. E como a gente sempre teve essa afinidade, isso é muito importante, né? Quando as pessoas falam, ah, o segredo, o segredo é o respeito, é a amizade, né? É o mesmo pensamento, a autenticidade, como a gente sempre fala. E eu já tinha um pouco de estrada e o Rogério veio a tocar no grupo que eu compunha, que eu tinha um grupo. Depois o Rogério lançou um disco e nesse próprio, nesse próprio, nesse disco dele eu já cantei quatro músicas, né? E cada disco meu também, uma música, a música principal nós já cantávamos em dueto. Então foi amadurecendo, né? Foi se tornando realmente um projeto bem elaborado. Quando foi, em 2000, nós oficializamos o dueto e lançamos em 2001 o primeiro trabalho. Graças a Deus continuamos até hoje trabalhando em relação a isso. E vocês têm uma repercussão nacional e internacional desse trabalho, né? O assessor finalista do Grêmio Latino, em 2013, com o CD, era assim naquele tempo, e foram indicados e venceram o Prêmio da Música Brasileira como melhor dupla regional. Qual é o significado disso, desses prêmios, dessas indicações para o Grêmio, por exemplo, que é uma coisa importante? Qual é o significado para você? Acho que o reconhecimento, né, Ti? Acho que o reconhecimento, isso aí é, como eu disse antes, é uma das melhores partes do nosso trabalho. Eu acho que o reconhecimento do público, né? A cada apresentação nossa, que depois vem conversar conosco, tirar foto e pedir autógrafo, aquela função toda. Eu acho que essa parte é a melhor parte do nosso trabalho. E essas indicações aí, nós tivemos a certeza que a nossa música foi escutada. Fomos indicados mais de uma vez ao Prêmio da Música Brasileira. E isso é motivo de muita alegria, né, de representar a nossa música, o nosso povo, o nosso cancioneiro, da forma simples que é. Então vamos apresentar mais música para a gente. Vamos, Ti. O ano está sobrando, assomeando nesta noite, tropeleando seus fantasmas, tropeleando. As almas vão passando, cavalgando redomões, fantasmas do passado no tropéu das tradições. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Minuano está chamando, o Rio Grande precisa escutar. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Minuano está chamando, o Rio Grande precisa escutar. Venham comigo, arco, Minuano, na cabalgada dessas almas pelo duro. Nesse tropéu em que se unem gerações, onde as velhas tradições dão os rumos do futuro. E o Minuano vai morrendo doidamente, e o próprio frio aquece o coração da gente. E o coração todo se abre, se expande, pra que entre em nosso sangue o próprio sangue do Rio Grande. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Minuano está chamando, o Rio Grande precisa escutar. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Minuano está chamando, o Rio Grande precisa escutar. Bonito. Me lembro que essa música abria as tertúlias musicais. Sim, Santa Maria. O Festival da Tertúlia Musical Nativista Santa Maria, que era quando era a frente do cinema ainda. Sim. E essa música, ela abria a noite, as noites. E era um arrepio, né? É, uma composição lindíssima. Xê, apresentem pra nós a turma. Vamos de lá pra cá, então. Isto. Lá na ponta esquerda, o cardeal dos pampas, né? Tinha aquela boina velha colorada. Gilnei Oliveira no contrabaixo. Na gaita, Edilberto Bergamo, de São Gabriel também. Maurício Lopes, da cidade em Cruzilhar do Sul, violonista, compositor também. André Teixeira, cantor, compositor e guitareiro, também da cidade de São Gabriel. Bom dia, pessoal, Rogério, César, prazer tê-los aqui no Galpão Nativo. Prazer é nosso. Obrigado pela presença. Muito obrigado. E nós queremos convidar também, que nós estaremos lançando esse trabalho. Ah, o lançamento, claro. Isto, né? Nós estaremos lançando agora, terça-feira, né? Dia 9 de dezembro, agora terça-feira, nós estaremos lançando no Teatro do Sesc. Estamos lançando esse trabalho cancioneiro do Rio Grande do Sul, onde quem quiser informações, através do nosso site, cesaroliveiroirogeromelo.com.br, ou através das redes sociais, né? Hoje está bem fácil de achar a gente, né? Qualquer bolicheiro conhece, graças a Deus, né? E também nós estamos fazendo esse lançamento com ingressos a 20 reais e um brinquedo, que é pra fazer um Natal da Criança Gaúcha. Beleza. Agradecer mais uma vez e pedir pra vocês encerrar a participação com mais uma música. Tchau, tchau. Rio Grande do Sul E as mulheres que são belas As calmas noites dos rincões O céu bordado de estrelas Manto de heróis e tradições Rio Grande do Sul Dos prados que não têm fim Por maior que tu sejas Caberá sempre dentro de mim Rio Grande do Sul Dos prados que não têm fim Por maior que tu sejas Rio Grande do Sul Caberá sempre dentro de mim E as mulheres que são belas As calmas noites nos rincões O céu bordado de estrelas O céu bordado de estrelas Manto de heróis e tradições Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul O céu bordado de estrelas Dos prados que não têm fim Por maior que tu sejas Rio Grande do Sul Caberá sempre dentro de mim Depois do intervalo Vamos receber o cancioneiro Que nos apresenta as músicas De seu novo disco Inspiração Gaúcha Já voltamos Te aguardo Tchau 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 Quero ir na minha terra Quero matar a saudade Quero ver o que eu não vejo Aqui dentro da cidade Quero demorar bastante Ficar lá o mês inteiro Quero fazer toda a vida Quero fazer toda a vida Que eu fazia de primeiro Quero tomar outro churro Que há muito tempo eu não tomo Tomar uma que é meu gosto Que há muito tempo eu não tomo Tomar uma que é meu gosto Que há muito tempo Que há muito tempo eu não tomo Comer as outras silvestres Da mata da minha estância Plantada por mão do mestre Que colhi na minha infância Eu quero fazer de tudo Se der certo o meu desejo Eu quero encerrar as vacas Tirar leite e fazer queijo Fazer um laço de doze Se esparramar no espaço E encerrar nas roupas de um bicho Pra mostrar É braço É braço É braço Quero camperear bastante No lombo de bons cavalos E carpir bastante de enxada Para as mãos criarem calos Arrastar pipa de água No chincha do meu petiço Para lembrar minha infância E o meu primeiro serviço Quero arranjar um gaiteiro E fazer um baile animado E provar que sou herdeiro Da herança do passado Da herança do passado E provar que sou herdeiro Da herança do passado Meu amigo Cachoeira Quem é que não tem saudades Da sua terra, Tchê? Eu tenho da minha giruá E é por demais, Tchê Lavar terra sem trator Pegar no rabo do arado Pra bem da musculatura Cortar lenha Cortar lenha de machado E levar o rei pra pista Pra bater fotografia E provar pra meus amigos De tudo que eu lá fazia Vou fazer acreditar Quem nunca me acreditou E outros ficarão sabendo Quem eu era e quem eu sou E outros ficarão sabendo Quem eu era e quem eu sou É isso, Luiz Cur Vamos arrematando-te Porque a saudade é tanta Cancioneiro, bem-vindo ao Galpão Nativo, Tchê Pregado, Cachoeira É um prazer imenso Mais uma vez Retornar ao Galpão Nativo Um programa tradicional E que todo gaúcho Quando pisa aqui Realmente Ele honra a sua tradição, não é, Tchê? Tá, bueno Cancioneiro Inspiração Gaúcha É o teu décimo segundo disco É o décimo segundo O que tu apresenta nesse trabalho? Tá vindo aí cinco de Gildo de Freitas A minha história hoje A partir do segundo disco da carreira Disco ainda na época vinil, né, Cachoeira? Sim A partir aí do segundo Veio já todas as gravações Produção do meu CD Tinha música do Gildo Com dois especiais Que foi lançado com música só do Gildo E nesse aí vem cinco do Gildo Não é diferente porque hoje, Cachoeira Cada lançamento, cada repertório A gente tem a satisfação Do povo escolher o nosso repertório Cancioneiro, quantas do Gildo Vem nesse teu próximo disco? Cancioneiro, por que tu não grava essa música De Gildo de Freitas? Então, gratificante Esse carinho do povo E nós fizemos Porque eu fui inspirado por esse cantor, né, Tchê? Pois é Então, eu queria te perguntar Qual é o significado? Qual é a importância que tem Gildo de Freitas Para ti? Eu diria a você que é muito grande, né? Porque com meus dez anos Rapidinho eu vou contar uma Sim Uma faceta, né? Eu estava no colégio Lá na minha Giroá No interior, né, Tchê? Lá no Ricão Martinelli Quando um professor, Rubelinho Mativo Falou em música, não sei o porquê Eu tinha entre dez e onze anos Ele falou em música Ele morou em Porto Alegre E depois foi morar lá Aí ele disse assim O bom mesmo É despertar na capital gaúcha Ouvindo Gildo de Freitas cantar Eu te pergunto Se meus coleguinhas lembram disso aí É muito difícil, né? Eu lembro E isso aí justifica E marcou Marcou E só não pensei que mais tarde Eu vinha na capital do estado Receber o prêmio Gildo de Freitas Na Cama de Vereadores, né? Que eu recebi em dois mil e três E aí tive vários e vários lançamentos Homenagens E inspirado por esse grande trovador, né? O rei dos trovadores Então vamos de música, né, Tchê? Senhores, este barulho Que estão ouvindo agora Que faz assim Trim, trim, trim E a roseta das esporas Pois tem muita serventia E ali muito me destrai E a minha espora só sai Quando eu tiro a bota fora Esse aqui é o tirador Pra peões e capapais Quando cê laça de a pé Cê deita o corpo pra trás Pincha de muito valor Sempre atada na cintura Pra livrar as queimaduras Do golpe que o laço faz Ha, ha! É, meu amigo Isabelino Isso que é traje de luxo, Tchê! Verdade, né, Cachoeira? Esse aqui é o cinturão Não vão pensar que é guaiaca Onde guardavam cruzeiros Mas já guardavam patacas Vai presa no mesmo cinto Mais um casal Mais um casal que resolve Do velho amigo revolve Esposa da velha faca É, gente é feita, Tchê! Hoje a gente é recordando Como muitos cantores Por esses pagos Esse aqui é o chapéu De aba e de barbicacho Pra o sol não bater nos olhos Cê vira as abas pra baixo Este pano no pescoço Não vão pensar que é gravata É o lenço que a gente ata Em pescoço Tíndio macho Ha, ha! Cachoeira! Tíndio da falafina Não pode usar seu lenço, Tchê! Este aqui é o pala branco Que deita em cima da blusa Para enfeite do traje Que todo gaúcho usa Já tem seu nome na história Por ser traje de respeito Que o mais perverso sujeito Admira e não abusa É isso, meus amigos! Comentário a gaúcha! Bom, Tchê! Além das releituras do Gildo de Freitas O teu novo disco também inclui Composições tuas e com parceiros Isso! Como é que é a criação dessas músicas? Cachoeira! Mateando embaixo do engazeiro No meu rancho Que hoje é em Canoas Estou radicado há vinte e poucos anos Saí da minha giróia em noventa, né? Cachoeira! E às vezes tomando meu chimarrão ali Ouvindo o Sabiá cantar, né Tchê? E o Bem-te-vi A gente se inspira E nesse momento Eu pus o título em uma letra minha Parceria com o Luiz Cur Inspiração Gaúcha Certo! Mas... E essas obras se relacionam com a obra do Gildo de Freitas? Já ouvi opiniões do público que sim E eu acho que, com certeza É um perfil, né? Porque, afinal, fomos inspirados por isso Tá bom Pelo nosso trovador E queremos escutar mais música, Tchê! Olha aí, Tchê! Vamos! No manuseio do meu dia-a-dia Sou cuidadoso pra não vacilar Quando me deito rezo pro meu santo Eu só levanto depois de rezar Atrás da orelha meu galho derruda Para maus olhos e feitiçaria Ninguém me pega dormindo no conto Nem me convence com truque e magia Meu corpo é fechado Sou imediato de perto e distante O que eu não quero pra mim de maldade Também não quero pro meu semelhante O que eu não quero pra mim de maldade Também não quero pro meu semelhante De pé trocado não saio de casa Meu anjo é bom e esse lado eu não caio Se eu cair pela porta da frente Nem que me tente por outra eu não saio Não sou profeta mas sinto fluido Se eu sair eu já sei quando venho Não ultrapasso se for duvidoso Tem mãos de mim na estrada que eu desenho Meu corpo é fechado Sou imediato de perto e distante O que eu não quero pra mim de maldade Também não quero pro meu semelhante O que eu não quero pra mim de maldade Também não quero pro meu semelhante É isso meu amigo cachoeira Fazendo bem pra receber o bente Em sexta-feira se for lua cheia Eu não me arrisco fora do terreiro Se o gado berra sei que não é fome É o lobisomem que entrou no potreiro De madrugada se vier um aviso Vem da coruja Tudo quero, quero Eu não me abalo Eu não me abalo mas faço uma prece Uso da arma que os sábios me deram Meu corpo é fechado Sou imediato de perto e distante O que eu não quero pra mim de maldade Também não quero pro meu semelhante O que eu não quero pra mim de maldade Também não quero pro meu semelhante Vai finalizando Felipe Brito Tchau 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 E em todas as lojas também se encontra o novo CD Inspiração Gaúcha. Tá, bueno. Vamos ouvir mais música, então, Xé. Em Guri fui malasarte, na arte fui um perito. De haver transformação, meu véio tinha medido. A idade foi chegando, eu fui ficando esquisito. Fui galã, parei rodeio, hoje sou um véio feio. Mas já fui novo e bonito. Meus 25, olhando não acredito. Hoje eu tenho saudade de quando era bonito. Não escapa, não escapa, o tempo dá o veredito. Só me olhe nesta foto, quanto eu era bonito. Cachoeira, minha mãe dizia que eu era um pouquinho melhor. Mas já faz tempo, gente. Na vida não tenho pressa, sigo bem de los pacito. Não corro, não atropelo, nem me assusto de grito. Não sou gêmeo com ninguém, me criei meio solito. Fui galã, parei rodeio, hoje sou um véio feio. Mas já fui novo e bonito. Meus 25, olhando não acredito. Hoje eu tenho saudade de quando era bonito. Não escapa, não escapa, o tempo dá o veredito. Só me olhe nesta foto, quanto eu era bonito. É, Luiz Cur, o tempo passa, né, Tchê? Em campo de futebol, já fui juiz sem apito. Já construí alicerce sem precisar gabarito. Já ganhei muitas carreiras, também já perdi no grito. Fui galã, parei rodeio. Hoje sou um véio feio, mas já fui novo e bonito. Meus 25, olhando não acredito. Hoje eu tenho saudade de quando era bonito. Não escapa, não escapa, o tempo dá o veredito. Só me olhe nesta foto, quanto eu era bonito. Meus amigos, eu já fui novo e bonito. Mas hoje eu toquei nem vinho. Quanto mais velho, melhor. Hein, Cachoeira? Mais bonito seria milagre, né, Tchê? Hoje só lembro da história do Santo São Benedito. Em me vencer num duelo, duvido, não acredito. E o dia que eu me mudar pra estância do infinito, Coloquem a minha cruz com esse dizer escrito. Com letras grande no meio, aqui já zoom veio feio, mas já foi novo e bonito. Meus 25, olhando não acredito. Hoje eu tenho saudade de quando era bonito. Não escapa, não escapa, o tempo dá o veredito. Só me olhe nesta foto, quanto eu era bonito. Felipe, não adianta, né, Tchê? Hoje só resta saudade. Hein, Carlos Adenir? Apresenta esse pessoal pra gente, de lá pra cá. Do Pumo Legueiro. Carlos Adenir tá aí nos fazendo essa percussão. Felipe Brito, muito tempo já nos acompanha. E o Luiz Cur, esse mais conhecido feijão preto, né, Carlos Cachoeira? Nos dando a honra aí, né, de fazer esse violão aí com nós. Tá bem. Cancioneiro, alegria imensa te receber aqui no Galpão Nativo. Muito obrigado. Poxa, eu que agradeço. Grande abraço a todos. Obrigado pela produção, pelo carinho. Realmente, sem palavras. Grande abraço. A gente encerra o programa com o Cancioneiro e o grupo. E já marcamos novo encontro no Galpão Nativo, aqui na TVE, a TV pública do Rio Grande do Sul. O Galpão é o universo e a cultura é regional. Um baita abraço e até a volta. Segure o breque, meu compadre, puxa o breque. Que os bois da pompe estão louco pra disparar. A estrada é longa e a ladeira é muito feia. E na valeta a carroça pode tombar. Se nós virar nesse pera, o Deus nos acuda. Derrama tudo e vira aquela confusão. Lá na traseira vem dois sacos de farinha. O sal, a erva e os vinhos de garrafão. Lá na traseira vem dois sacos de farinha. O sal, a erva e os vinhos de garrafão. Segure o breque, meu compadre, puxa o breque. No pedregulho não convém nos apressar. Vamos contando mais uns causos no caminho. Devagarinho nós vamos chegando lá. Um causo aqui, um causo ali. Uma vez por mês quando vou lá pro povoado. Na minha carroça trago um monte de encomenda. Para o vizinho rolos de arame farpado. Para a vizinha alguns metros de fazenda. Pro Manuel Bento um galão de querosene. Pro gringo Pepe muitos pacotes de massa. Cada postão que eu trago por encomenda. Faz minha compra me sair quase de graça. Cada postão que eu trago por encomenda. Faz minha compra me sair quase de graça. Então segure, segure o beque, compadre. No pedregulho não convém nos apressar. Vamos contando mais uns causos no caminho. Devagarinho nós vamos chegando lá. Esta farinha que eu trago dura pouco. Cada semana duas fornadas de pão. Dias de chuva ainda sai muito bolo frito. Pra acompanhar a cachaça e o chimarrão. Falando em trago meu compadre ainda dá tempo. De nós chegar lá na ventinha do tio Teia. Antes da noite pra se achar um fiambresito. E alguma coisa pra clarear nossas ideias. Antes da noite pra se achar um fiambresito. E alguma coisa pra clarear nossas ideias. Segure o breque meu compadre. Puxa o breque. No pedregulho não convém nos apressar. Vamos contando mais uns causos no caminho. Devagarinho nós vamos chegando lá. Vamos contando mais uns causos no caminho. Devagarinho nós vamos chegando lá. Vamos contando mais uns causos no caminho. Devagarinho nós vamos chegando lá. Para agir. Eleproblemata. É isso aí. 0